Eta bugou tudo, lembra que eu falei que ia continuar o vídeo depois da gravação do vídeo? Ou talvez o vídeo anterior devia ter bugado e esse é o início da Tycoon? Bom, caso isso tenha acontecido e se o vídeo estiver mesmo bugado, eu quero dizer que eu estou jogando a Tycoon no Pokémon. Se o vídeo estiver bugado ou se você não assistiu o último vídeo, esse aqui é a parte 2. Então vamos começar. Part 2 Part 2 Estou esperando o meu boneco renderizar e eu jogar. Renderiza o bonequinho idiota Ah, esquece, vamos andar. Na última parte eu comprei o Ratatá, né. Peguei Dee do Ratatá. Pokémon God対, vou botar P2, parte 2. Vamos ver aqui. O inimigo deslealado. Opa, já tô forte, hein. Eu devia ter esperado um pouquinho, né, antes de começar. Aí eu podia farmar dinheiro aqui pra vocês. Pra o jogo não ficar tão lento. Meowth upgrade. Não, o Meowth é um bosta, eu odeio o Meowth. Só que ele é bem fofo. Só que ele é um bosta, eu odeio ele. Sabe, ele é aquele cara lá que ele é muito fraco. Mas eu adoro o Persian, o Persian é muito bonito. O Persian, o Persian. Nossa, aquele Pokémon. Não, não, não. O Persian é um Pokémon com rubi na cabeça. Meowth não chega nos pés do Persian. Porque o Meowth tem uma plaqueta de ouro. Quem quer uma plaqueta de ouro? Bem, eu quero a plaqueta de ouro do YouTube quando eu estiver sendo inscrito. Mas quem quer aquela plaqueta idiota na cabeça do Meowth? Meowth? O nome é Meowth. Você fala Meowth, mas o nome é Meowth. Ai, ai. Eu buguei, eu buguei. Eu estou sendo transferido. Eu estou sendo transferido com o Pocah-Bolas. 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 Opa. Será que foi mesmo? Ah, vamos continuar aqui. Pokémon. Temos que voar. Só que não está certo. Aqui vamos é comprar. Sai da frente. Seu pop-up do Roblox. Quando não é de outros jogos, é do Roblox. Do Roblox. É do Roblox. Pelo Roblox. Nossa, ficou uma bosta isso que eu tentei me pôr. Vamos ver aqui. Faça. Faça logo o seu... Ah, eu vou explorar o mapa. O mapa deve ser bonito, né? Vamos explorar o mapa. O nome do episódio vai ser. Explorando o mapa e depois fazendo a Tycoon. Que tal? Que tal pra vocês? O vídeo deve ficar nos três minutos. Que tal? Né? Talvez tenha até uma parte três desse Tycoon, sabe? Se é um Poquetinha. Olá, Poquetinha. Poquetinha é ótimo, Poquetinha. Bom, vamos continuar aqui. Tô ouvindo alguém tentando me tirar umas flechas. Quem será esse? Não dá nem pra imaginar que aquele meu inimigo mortal do último episódio, né? Né? Tô ouvindo barulho de moto. O motoqueiro fantasma. O motoqueiro... O motoqueiro zumbi. Será? Veja no próximo episódio de O Motoqueiro Zumbi que voou... Ah, esqueço. Será que dá pra escalar isso aqui? O louco. O le parkour do cara, né? O cara é o mestre do le parkour, né, meus amigos? Ah, vamos ver. Até babei agora falando. Que nojo, velho. Gorfei. Eu gorfei no meio do vídeo. Vamos ver. Vou chegar ali um pouco em certeza do cara. Ó, parece ser legal o Poquetinha em certeza do cara. Eu acho que eu vou me matar pra aqueles lasers e vou voltar pra minha Tycoon. Que talvez eu já tenha um dinheiro bom. Talvez eu já esteja ricaço. Olha minha cara. Na verdade, não dá pra ver minha cara porque eu estou usando um óculos. Aquele VR Gear, sabe? Só que também tem um capacete de óculos. Será que dá pra clicar aqui e eu retirar meu chapéu? Não, porque precisa até a tecla, né? Precisa até a tecla, né? 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 O que eu estou repetindo? Né? Bom, vamos continuar aqui. Será que um dia eu me tornarei o mestre Pokémon? O mestre Pokémon do Roblox. Esse ataque é um conceito. Não, 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 não me mata. Não me mata. Fugindo de inimigos. O nome dessa parte 2 é ser Fugindo de Inimigos. Socorro, se alguém poderia me salvar, veja no próximo episódio de... Esquece, eu estou repetindo muito, veja no próximo episódio. Vou ruxando. Ruxando e bilando? Não. Porque bilada é pra RBR caicedor. Ah, vamos ver aqui. Estou ouvindo barulho de motos. Tem alguma coisa modificada. Modificada! Ah! O cara tenta me atropelar. Fugindo de inimigos. O cara vai arrancar minha bunda fora. Ai, ai, meu bumbum, ele vai arrancar fora. Ele é o quê? Ele é o cara mais preguiçoso do mundo? Ele é quem? Ele não pode ser, porque o cara mais preguiçoso do Roblox é eu. É eu. Por que você acha que eu sairia da minha Taiko? O resto do mundo não é doido que nem eu pra sair fora da Taiko. Ai! Ele quer cortar minha bunda do lado de fora do espelho. E esse aqui tá... Oi, tudo bem com você? Ai! O cara tá tirando laser em mim em cima da moto. Sai daqui! Tô com pouca vida. Mano, a zoeira dos inimigos. Não! Ai, ele quer cortar minha bunda. Ele não. Sai daqui. Eu vou te dar um dib. Dib do Ronaldo. É, ele cortou minha bunda fora. Ele cortou minha cabeça, cortou minha perna, minha barriga. Tudo junto. Tudo foi pra vala. Entendeu? Não? Eu também não. Vamos aqui comprar aqui. Vamos pegar nossa grana. Meu Deus, eu tô rico por dentro, né? Minha vida é rica. Eu sou rico na minha vida, né? Eu sou tão rico que nem tenho peixinha na vida real. Vamos ver. Pokebral Produxer. É Pokeball. Tô falando errado. Eu que já finalizei Pokémon FireRed. Eu finalizei, tá? Pokémon FireRed, que era o jogo mais... Mais da hora do Pokémon. Que foi o jogo mais da hora do Pokémon. Pois o jogo mais da hora do Pokémon foi o Pokémon... Pokémon... Qual mesmo? Não sei. Depois disso eu não joguei mais nenhum. Eu joguei o... O único que eu consegui finalizar foi o... FireRed, já. FireRed, é o fogo do Red. O Red tem um fogo dentro dele. Ele tá pegando fogo, bicho. Fala o Faustão. Ele fala, chama o bombeiro lá. Será que eu consigo ter o segundo... Olha a plaqueta de Pokémon. Pokémon... Temos que voar. Na verdade não. Eu sei. Pokémon... Porque quero subir... Em cima do topo do reino. Não fez sentido. Porque não precisa... Isso, Pokémon. Bom... Vamos ver aqui. Apertando aqui os botões. Seremos mais poderosos se apertarmos mais botões. Botões poderosos se apertarmos mais... Beleza. Você tenta. 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 Você vai tentar? Abadute. Entendeu a piada? Entendeu piada? Entendeu piada? Entendeu? Entendeu? Eu tô gravando aqui contando piada. Por short estreia. O que é estreia? Estreia? É estreia de vídeos. Estreia de vídeos que falam de... Facebook? Não. Muito Facebook. Por short light. 50 mil pra ganhar luzes. Olha, sinceramente. O professor Carvalho tá pedindo demais de mim, sabia? Pagando 50 luzes. Sinceramente. O professor Carvalho. Você me decepcionou. Sabia? Porque com certeza. Quem fosse o golden de Pokémon. Seria Pokémon. Naf... Naf... Capiche. Capiche. Capiche? Ah, vamos ver aqui. Olha pra alguma táquica ali. Será que eu consigo entrar na água? Será que eu me afogo? Será que eu nado? Será que eu... Eu devo ter morrido, né? Eu devo estar morto. Eu devo estar morto. Eu devo estar morto. Será que eu estou morto de verdade? É. E por isso eu vou enrolando. E cantando no meio do vídeo. Bom, se vocês estão aí, ó. Eu quero que vocês logo deixem um abacaxi no like. E um comentário bem daorinha. Se vocês gostarem. Meu vídeo, por enquanto, não tá tendo um like. Só tá tendo dois ou um. Porque... Ou é o like da minha família. Ou é o meu like também. Porque eu sou youtuber e posso dar like no meu vídeo. Tô vendo barulho de moto. Meu inimigo está chegando. Ele está por perto. Eu... Eu não estou preparado. É como se eu fosse o Ash. Ele e o Gary. O Gary perseguiu o Ash. É barulho de moto no fundo. Vocês devem ter ouvido um treco no fundo. Bem forte aí. Tipo um barulho de moto totalmente destruidor. Passando perto. Isso não foi o barulho do meu inimigo. Sim, foi o barulho. De uma moto aqui. Passando do lado da minha casa. Sinceramente, a internet hoje tá ruim. Porque o FPS tá lagando. No último vídeo tava lagando. Aquela é uma beleza, não era? Eita, buguei. Estou ouvindo. Estou ouvindo ele. Preciso correr. Antes de chegar tarde. Meu inimigo está chegando. Vou entrar nesse pouco assim. Nossa, o FPS tá... E o lag, o FPS tá tão ruim, velho. Engraçado que sou eu que tô bugando, né? Porque meus amigos, os... Outros players, tão se mexendo numa boa, né? Que se faz a dança do bicho. E eu, ó... Tô aqui, ó. Eu tô sofrendo. Eu tô... Vamos, 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 vamos. Pula, pula sem parar. Eu quero voar junto com o Tamandoá. Olha lá. Eu quero subir lá em cima. Ó, cara, dá pra você abrir aí pra mim, Fera? Ô, Fera? Ô, Fera? Fera? Ô, mano, por favor aí, ó. Ó, abre aí, cara. Abre aí. Eu tô dando cabeceada na sua janela. Você não acha... Você acha que... Ó, vou continuar dando cabeceada na sua janela, hein? Ó. Ih, corta mesmo. Achei eu vou que deixar um enfeite. Mais pouca bolinha ali voando. Eu voltei da minha Taicon. Ué, porque eu voltei no alto. Eu voltei... Olá, meus amiguinhos. Vamos ver aqui. Olha, deixa eu ver. Bom. Que tal a gente vir aqui, ó. Pegar na sua grana e comprar luzes. Luzes! São... Eita! 150, mas tudo já vai pra vala, porque tudo é muito caro nesse jogo. Sabia? Sabia que tudo é muito caro nesse jogo. Esse jogo é muito caro, sabe? Muito caro! Eita. Ah, vou ver. Vamos jogar aqui, porque tudo é muito caro. Nossa, eu engoli o microfone. Que nojo. Eu fui querer fazer graça e engoli o microfone. Engoli aqui, na verdade. Eu lambi ele. Que nojo. Que mojo. É muito nojo de ser uma pessoa que não gosta de nojo. Entendeu? Entendeu a piada? Eu também não, cara. Beleza? Eu não entendi a piada. É uma piada que funciona com as piadas que todos contam. Tipo assim, ó. Eu tentando fazer hip-hop no meio. Eu caí fora da fábrica. Estranho. Tá tudo tão calmo. Só os barulhos dos meus passos. Ouvi. Um voo tão andando de moto. A três quilômetros daqui. Barulhos de granada? Oh, não. Granadeiros estarão por aqui. Ai, meu Deus. Eu preciso pegar minha grana. Rápido. Eu preciso pegar minha grana. Defender minha base. E depois cantar. No high five. High five. Sabe o que high five em português já toca aqui? Quer não saber disso? Deixa um like e um comentário. Isso não. Tô gastando minha grana. Minha grama. Minha grana. Minha grana. Minha grana. É só pra comprar carpetes e coisas que são inúteis para a vida humana. Tipo, um carpete. Ele é útil pra vida humana? Eu acho que sim. Porque, tipo assim, se você estiver tendo um ataque de monstros indo à sua direção. Você pega um carpete e tá com um carpete na cara do monstro. Uma boa escolha, não é? Não é uma boa escolha? Não é? Bom, eu estou em primeiro lugar. Segundo de mim vem uns caras doidos. Desculpa os meus rivais. Eita. Buguei! Boa. Meus rivais mais perigosos? Tipo assim. Que horas meus rivais irão cantar? Eu não sei. Mas eu acho melhor vocês virem isso. Sabe onde? Não, eu não quero ser cara. Então vejam isso no próximo episódio. Falou.